Música Dei uma cortada no vídeo aí, mas saiu Estou aqui na BR-104 A continuação do vídeo aqui Nova Jerusalém A terra aqui da Paixão de Cristo Aqui no Pernambuco Não é lá nem em Israel não Sertãozão aqui Do Agreste Pernambucano Do Agreste Pernambuco Do Agreste Pernambuco Palavra do Senhor Lá de João 8, 32 Conheceis a verdade E a verdade nos libertará O que é que dizer com isso, amigão? Vamos conhecer a verdade E vamos viver nela E praticar ela a verdade Por isso que estamos dando mais uma Fezinha agora nesse Novo Presidente aí Porque Acho que não vai ter esse jogo não Que não tinha tendo não, né? Proporcionário Galera, agora vai saber como Governar no país Torcer que dê tudo certo, né? Já que ele ganhou A gente botou ele lá, né? A nação Botou ele lá É pra ele Fazer o melhor Saber governar o país É como esses caras lá Que só entra pra Quebrar o país, né? Roubar, fazer coisa Que não dá certo, rapaz Pode não Nós somos brasileiros Temos que torcer pelo nosso país Procurar o melhor Então tá aí Vamos torcer, né? Primeiramente Deus, né? Pra que ele tá lá Tem que dar certo Pra entender que vai dar certo Se não der E vítima na hora também A verdade tem que ser dita PYouTU E aí Viu E aí Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, se eu fosse guardar as garrafas de mineral, chegar no meio, ia dar uma caixa. Rapaz, se eu fosse guardar. 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 Se eu fosse guardar. Rapaz, se eu fosse guardar. Se eu fosse guardar. Rapaz, se eu fosse guardar. Rapaz, se eu fosse guardar. Rapaz. Super high. A CIDADE NO BRASIL Assembleia de Deus Assembleia de Deus aqui de Toritama Muito bonita ali na beira do Rio Por isso que eu estou cantando que eu vi ela lá Já avistei ela aqui na BR No caminhão aqui eu avistei A CIDADE NO BRASIL Será que essa atrapalhada aqui é uma da filha Se a gente apurou aqui sai ali Já vai ficar registrado Guarda aqui Guarda estadual A CIDADE NO BRASIL Na Paraíba É doido Aí é para Paraíba para uma CIDADE Chamada Santa Rita Ainda fez uma parada aqui Almocemos Montemos roupas Vamos embora Vamos embora Prefeitura Prefeitura na beira da vista Pequenininha ali a Prefeitura Toritama A CIDADE NO BRASIL 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 Bombeiros aqui na beira da pista Também Organizada Importa da seguinte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tiet Se sair para passar agora dá trabalho Agora meu querido Se não vai eu vou Permitido a ultrapassagem aqui não vai, carro pequeno, pé de brake não vai Fica atrás na 608 carregada Muita casa aqui em Toritama está se desenvolvendo Aquela internet de 99,90 está no todo o carro Está na internet e está por aí Está no site, vê aí pelas pragas e todo lugar 120 GB 99,90 Estão construindo por aqui também A duplicação Estão trabalhando a galera aí O maquinário Estão terminando o resto do projeto aí E o Pernambuco rapaz O projeto é até Santa Cruz Agora vamos terminar a área Vamos concluir o resto do projeto aí A gente ainda sai A gente ainda está fazendo E aí A gente ainda está pensando Que a gente está passando Nessa A gente está pensando Que a gente está fazendo É o portuão Que a gente está fazendo Vamos lá. 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 Santa Cruz do Capibaribe, ali, a entrada nossa, retaguarda à esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Aê, galera. Aqui nós estamos na divisa de Pernambuco e paraíba. Ok? A cabina.